E, de acordo com o ato da presidência nº 003, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Em cumprimento ao regimento interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Liga o microfone, deputado Ivan. Ficará mais fácil de nós lhe ouvirmos. Muito obrigado, deputado. Agora é tudo Wi-Fi, cara, digital. Estou aqui na tua terra, Fabiano, em Chapecó, especificamente na rádio Condá, aqui em Chapecó. Estou bem, deputado Ivan. Bom dia a todos vocês. Muito bom dia. Seja bem-vindo, igualmente, deputado Ivan, deputada Paulinha, deputado Nazareno, deputado Fabiano da Luz, deputado Marlene Fengler. Bem, por acordo, por acordo de bancadas e de blocos parlamentares, há a indicação do deputado Ivan Nats para o cargo de presidente desta comissão e do meu nome para o cargo de vice-presidente. Consulto se há mais alguém que deseja fazer, eventualmente, a sua inscrição. Eu, pela ordem, gostaria de me manifestar, senhor presidente. Pois não, deputada Paulinha. Bem, primeiramente, bom dia a todos e todas que nos assistem pela TVA, aos meus colegas, dizer que é uma satisfação para mim participar da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, em razão até da minha luta, do meu histórico. Eu que tive o privilégio de conduzir uma cidade iminentemente turística durante dois mandatos como prefeita. mas eu também quero aqui deixar uma palavra de desagravo ao deputado Ivan Nats. Quero dizer que eu fiquei consternada com a postura que ele adotou de sair por aí pedindo aos colegas que vetassem a minha participação nessa comissão. Quero dizer que isso é inaceitável da parte de um colega. Nós temos as nossas diferenças. Eu não coaduno com muito dos seus pensamentos. Divergimos na questão da TPA. Todos aqui sabem disso. Acho que o deputado Ivan Nats foi irresponsável quando promoveu um projeto de lei que enganou a população catarinense. Mas jamais, jamais, eu aqui nesse ambiente deixei de respeitar o espaço parlamentar que lhe é assegurado e garantido. Eu estou aqui para lhe dizer, deputado Ivan Nats, que eu voto em V. Exª para a presidente da comissão porque eu sei o que é respeitar acordos. Eu sou mulher, mas sou mais homem do que muitos homens dessa casa. Voto em V. Exª porque respeito aquilo que se delibera quando nós sentamos e nos reunimos. Mas é inaceitável, quero dizer para a V. Exª mais uma vez, é inaceitável a postura de V. Exª em relação a mim. Esta não é uma casa que estabelece política de vetos. E é por isso que eu estou sentada aqui. O bloco no qual eu tenho a honra de fazer parte me deu a competência de representá-lo na comissão de turismo. E eu farei isso com dignidade, com responsabilidade. Espero que V. Exª reveja os seus atos em relação a mim e pare com essa perseguição ridícula e machista em relação aos meus atos. Agradeço aos demais que me confiaram a possibilidade de participar. E, claro, quero aneltecer aqui a figura do deputado Valdir Cobalchini, que é um homem que merece todo o meu respeito, o meu carinho, e também recebe o meu voto para vice-presidente dessa comissão. Obrigada, Sr. Presidente. A palavra continua aberta. Deputado Valdir Cobalchini. Pois não, deputado Fabiano da Luz. Quero cumprimentar a V. Exª, deputado Valdir Cobalchini. Cumprimentar também meu colega Nazareno Martins, que está aqui do meu lado, no alto de sua elegância e maturidade. Que grandeza, deputada Paulinha, deputada Dirce, e também o deputado Ivan Nath, se dizer, Sr. Presidente, que nós tivemos uns dois primeiros anos de mandato na Comissão de Turismo. Quero cumprimentar a deputada Marlene também, que agora está ao vivo e a cores, bem melhor assim, deputada Marlene. E nós tivemos na Comissão de Turismo e Meio Ambiente muitos debates que foram feitos em torno do crescimento de Santa Catarina, da preocupação com o turismo, da situação do meio ambiente, da necessidade de investimentos nessa área, da preocupação também com as oportunidades que podem estar sendo desperdiçadas nessas áreas. E reconhecer que o deputado Ivan Nath fez um grande trabalho à frente da Comissão, realmente demonstrou interesse em avançar nessas áreas de turismo e meio ambiente. Por esse motivo, eu quero apoiá-lo na presidência desta comissão, como da mesma forma o deputado Cobalquini, que eu tenho certeza que vai contribuir muito conosco, com sua experiência de mandatos nesta casa, com a sua vivência, com o seu conhecimento de Santa Catarina. Então, quero apoiá-los e desejar que tenhamos uma comissão de muita prosperidade para Santa Catarina. Obrigado, deputado Cobalquini. Obrigado, deputado Fabiano. Quero registrar com muita alegria a deputada Marlene, aqui presente, e também com três mulheres. Essa comissão, não sei se tem outra com três mulheres, a deputada Dirce Harder Scheidt. A comissão com três mulheres é a comissão de poder, senhor presidente. Nós vamos ficar poderosos. Ele e a obediência para nós. Continua aberta? Já estamos? Estamos em processo de inscrição da chapa de presidente e vice-presidente desta comissão. Foram apresentados pelas respectivas bancadas e blocos parlamentares no nome do deputado Ivan Atos como presidente e o meu nome como vice-presidente. Continua a palavra aberta. Quero cumprimentar aí o nosso grande parceiro, nosso grande amigo, o Valdez Cobalquini. Quero cumprimentar a deputada Paulinha, a deputada Dirce, o Fabiano e a Marlene e ao nosso grande líder, nosso presidente, que é o Ivan. Quero dizer que realmente é com muita satisfação que eu vou ter gerido nesse bloco, nessa comissão, e que nós teremos que fazer muito por Santa Catarina. Está muito bem representada a presidência em nome do Ivan e do vice, que é o Valdir Cobalquini. Dessa forma, quero desejar aqui um grande sucesso ativa a ti, Cobalquini, que vão comandar nós, deputados, e tenho a grande certeza que essa comissão fará muito nesses dois anos de mandato. Por isso, agradeço a todos vocês pela participação dessa comissão. É isso aí que eu tinha a dizer, Cobalquini, e desejar que nós teremos um grande sucesso para a nossa passada na comissão que nós vamos entrar hoje. Obrigado. Obrigado, deputado Nazareno. Deputada Marlene Fengler, com a palavra. Bom dia, deputado Cobalquini. Prazer em encontrar a todos os colegas. Minhas colegas Paulinha e deputada Dirce, muito bom vê-las aqui. Mais uma comissão com três mulheres. Hoje foi instalada a comissão da pessoa com deficiência também, com três mulheres. Então, muito bom ver a participação cada vez maior, e agora com uma bancada maior ainda feminina na Assembleia. Cumprimentar o nosso presidente também, que já tem meu voto, tanto presidente quanto vice. Os demais colegas, o Fabiano, o Nazareno, que eu estou vendo aí. Eu ainda estou de casa, porque estou me restabelecendo da Covid ainda. Então, hoje ainda não estou presencial. Mas dizer que é um prazer muito grande participar dessa comissão, que eu considero uma das mais importantes da Assembleia Legislativa, porque eu acho que é um setor que já é muito importante para Santa Catarina, mas ainda tem um potencial muito grande e precisa do nosso empenho, do nosso trabalho para organizar um pouco melhor esse setor e fazer com que ele seja bem representado e que ele tenha voz e vez nas políticas públicas do nosso Estado. Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu falo aqui da região do Oeste, que tem um potencial imenso e que está começando a se organizar, começando a mostrar que tem esse potencial, mas que precisa de um olhar mais apurado, um olhar mais próximo no sentido de estar incluído no nosso mapa turístico do Estado, podendo mostrar os potenciais importantes que nós temos aí na região. E aqui a grande Florianópolis e todo o litoral, obviamente a gente já sabe o potencial que tem e da nossa responsabilidade também enquanto representantes para que a legislação seja a melhor possível, no sentido de que esses potenciais possam ser devidamente explorados, agregando, sempre pensando em cuidar do meio ambiente, mas também ter agregação de valor e principalmente desenvolvimento econômico, que é o que é trabalhado em equilíbrio, acho que dá qualidade de vida para as pessoas. Então, estou muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar com vocês aí, colegas. Acho que temos um potencial muito grande, uma responsabilidade muito grande e não tenho dúvida que vamos fazer um trabalho muito importante para o nosso Estado no que diz respeito à questão do turismo e do meio ambiente. É um prazer estar com vocês aí. Obrigado, deputada Marlene. Palavra aberta ainda. Vamos para o deputada Dirce. Bom dia. Com a palavra, meu colega. Bom dia. Deputado Valdir Cobalchini, que está presidindo essa comissão hoje. Saudar o deputado Fabiano, deputado Nazareno, a deputada Paulinha, essa guerreira, essa mulher dinâmica, que realmente está fazendo um grande sucesso no seu mandato como deputada. Saudar a Marlene também, uma mulher que eu admiro e que tenho todo o respeito pelo seu trabalho e o seu reconhecimento. E, em especial, o deputado Ivan, que tem a responsabilidade hoje, a partir de hoje, de estar conduzindo essa comissão, comissão essa importante, para o Estado de Santa Catarina, e que precisa, realmente, o nosso Estado precisa ter alguém com um olhar bastante carinhoso e com muita responsabilidade. Nosso Estado é muito diversificado em termos de turismo e é isso que nós precisamos vender para o Brasil e para o mundo. E essa é a importância da comissão, de fazer esse papel com muita seriedade e com muito, muito trabalho. Então, parabéns a toda a comissão. Estamos aqui para somar e ajudar, contribuir para que o nosso Estado se destaque cada vez mais no ramo do turismo e do meio ambiente. Obrigado, deputada Dirce. E bem, não havendo... Sr. Presidente... Deputado Ivan... Ivan Nats. Sr. Presidente, quero agradecer o carinho de todos os meus colegas da Assembleia Legislativa, agradecer aqueles que se colocaram à disposição de fazer parte da nossa comissão, da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia. No ano passado, a comissão, ela foi uma comissão que teve muita atividade, independente do Covid, que atrapalhou bastante. A gente teve muitas responsabilidades. O deputado Fabiano, acho que estava na testemunha disso, estava conosco lá na comissão. Nós fizemos na comissão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 14 reuniões ordinárias, 9 seminários e 7 audiências públicas durante o ano passado. Em dois anos, considerando que o ano passado a gente foi prejudicado ainda pelo processo do Covid, mas a comissão ganhou muito protagonismo por ordem desse setor que sofre tanto que é o turismo. No ano passado, também, Srs. Presidente, Srs. Deputados, que fazem parte da nossa comissão, nós produzimos a maior audiência pública da história da Assembleia Legislativa, Sr. Presidente. Mais de 1.200 pessoas estiveram presentes a uma audiência pública que aconteceu em Poço Redondo, resultado da atividade da comissão de turismo. Então, a comissão de turismo registrou no passado a maior audiência pública da sua história. Eu estou muito feliz com o time que a gente está constituindo. Deputado Nazareno, deputado Fabiano, deputado Marlene, deputado Cobalchini, que é o nosso grande líder, grande professor desse processo todo, vai nos ajudar muito pela sua experiência, pelo fato de já ter sido secretário, pelo fato de ser líder de um grande partido na Assembleia Legislativa, a deputada Dirce, também com a sua experiência parlamentar, a deputada Paulinha, que tem muito conhecimento da questão do turismo por ser prefeita de uma cidade eminentemente turística de Santa Catarina. A deputada Paulinha vai ajudar muito, não a comissão, mas o fortalecimento do turismo de Santa Catarina, e juntos nós vamos fazer um grande time, um time que vai fortalecer a Assembleia, vai fortalecer o turismo de Santa Catarina e vai criar instrumentos de apoio a essa indústria fantástica que é o turismo catarinense. Não só o turismo, questão do meio ambiente também, nós temos enfrentamentos para fazer nas questões ambientais, a desburocratização ambiental, que é um tema também defendido pelo deputado Cobalchini, que é um grande guerreiro da desburocratização dos existenciamentos ambientais, a nova visão que está sendo dada ao IMA, a contaminação do carvão no sul do estado de Santa Catarina, enfim. Então, também em questões ambientais, eu tenho certeza que a missão vai ter um protagonismo extraordinário nesses próximos dois anos. Eu quero agradecer profundamente os meus colegas de partido, todos aqueles que ajudaram a construir essa possibilidade de a gente estar à frente da comissão por mais dois anos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a cada um dos deputados. Deputado Cobalchini, é uma honra estar com vossa excelência ao meu lado. Eu tenho certeza que o senhor eu esteio. Sempre que eu preciso de um conselho, sempre que eu preciso de uma ajuda, sempre que eu preciso de um direcionamento, é o senhor que eu recurro. O senhor sabe disso, ter recebido meus telefonemas com constância. Então, muito obrigado por ter assumido esse desafio. E obrigado a cada um dos membros da comissão, dos servidores da comissão que ajudam a fortalecer a comissão por essa oportunidade que me dá. Para mim é uma honra. Vamos fazer juntos a melhor comissão de turismo do Brasil e vamos fazer juntos o melhor turismo brasileiro, turismo catarinense e a proteção ambiental catarinense. Muito obrigado a todos vocês e bom dia. Obrigado, deputado Ivan Nats, por suas palavras. E muito nos honram e aumenta e muito a nossa responsabilidade diante desta comissão. Mas, concluídas as manifestações em torno da chapa apresentada, embora ao que tudo indica, deputado Fabiano, não teremos nenhuma surpresa, formalmente nós precisamos fazê-lo o processo de votação. Então, eu quero colher aqui as manifestações de como vota a deputada Paulinha. Voto para presidente no deputado Ivan Nats, apesar de ele ter tentado puxar o meu tapete, mas eu reconheço que ele fez um bom trabalho no ano passado, eu tive presente em muitas das reuniões que ele promoveu, ele sabe disso, e porque sou uma mulher de palavra, como disse, e voto em vossa excelência também. Obrigado, deputada Paulinha. Como vota, deputada Dirce? Eu voto no deputado Ivan Nats, deputado Valdir Cobalquine. Obrigada, deputada Dirce. Como voto, deputado Nazareno? Eu voto no nosso amigo aí, Ivan Nats, e voto o nosso líder, nosso grande conselheiro, nosso grande amigo, Valdir Cobalquine. Por isso, que vamos fazer uma grande comissão. É isso aí. Obrigado, deputado Nazareno. Como voto, deputado Fabiano da Luz? Eu voto no líder, Ivan Nats, para o presidente da comissão, Ivaldir Cobalquine, vice-presidente. Muito bem, deputado Fabiano. Como voto, deputada Marlene Fengler? Eu voto também, presidente, deputado Ivan Nats, vice-cobalquine. Muito obrigado, deputada Marlene. E aí, Marlene? Como voto, deputado Ivan Nats? Eu voto no deputado Ivan Nats. Muita honra e vossa excelência, deputado Cobalquine. Muito obrigado. Igualmente, voto deputado Ivan Nats, deputado presidente, deputado Cobalquine, vice-presidente. Declaro, então, eleitos, respectivamente, o senhor deputado Ivan Nats e esse deputado, para os cargos de presidente e vice-presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. De imediato, eu passo os trabalhos para o presidente eleito, deputado Ivan Nats. Senhores deputados, eu informo que nós temos diversos requerimentos a serem deliberados de vários parlamentares e também projetos de lei que estão sobre a nossa guarda lá na comissão que precisam de encaminhamento. mas a necessidade de ajustarmos o horário das nossas comissões com a comissão com as demais comissões. Então, se vossas excelências me permitirem, eu vou aguardar a presidência, a nomeação dos demais presidentes para que possamos deliberar um dia específico para a realização das nossas reuniões. em seguida, comunico por ofício a cada um dos senhores os horários disponíveis para a reunião das nossas comissões, a fim de que possamos encontrar o melhor horário, o melhor dia dos nossos encontros. Se todos estiverem de acordo. Eu estou de acordo. não havendo nenhuma outra manifestação, eu informo a vossa excelência que a nova convocação da reunião será por ofício a serem medido para o gabinete de vossas excelências. Muito obrigado a cada um de vocês. Mais uma vez, dou para encerrar a nossa reunião. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado, Ivan. Obrigado, Valdir Cobalquini e a todos os senhores deputados que estão presentes nesta hora. Até.